A escola começou a querer voltar, o home office já não era mais tão home office assim, e a empresa tava querendo chamar de volta, e aí, cara, que começou a complicar, aí que eu dei um mate ou morro ali no... não, aí que eu dei uma decisão final ali no meu pai, falei, olha, cara, tu vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar puto, mas eu assumo o BO se der errado, e eu não vou mais fazer nada de escola, eles podem mandar um milhão de tarefas, eu vou ignorar tudo, empresa, mesma coisa, eu... Então, acabou que juntou uma trouxa de e-mail lá no meu e-mail, uma pilha de e-mail lá no meu e-mail da escola, falando, tarefa não feita, tarefa não feita, nota zero, nota zero, nota zero. Mas pera, você falou isso pro seu pai, você já tinha começado a ter resultados com PLR ou ainda não? Tinha caído dois mil reais na conta só. Nossa, então foi bem no início. Foi, cara, foi, porque eu falei, ah, beleza, caiu dois mil, dá pra cair vinte milhões. Caiu dois mil, dá pra cair vinte. Era a visão, né? É, e eu falei, porra, velho, o cara tá ganhando dinheiro ali, ele tá mostrando no Instagram, não é todo mundo que quer mentir pra mim. Tem mentiroso? Tem, mas tem gente que fala a verdade também. E daí o cara mostrava a vida dele, mostrava a família dele, mostrava a história dele, comprovava, o cara tava em saio de matéria famosa. Falei, pô, esse cara não é nenhum gênio, ele não é mais inteligente que eu, nós somos iguais, então se ele conseguiu, eu consigo também. Então eu tive sempre esse mindset, sempre esse pensamento, né? Me colocando numa posição de igual pra todo mundo, porque de fato nós somos. Então... Eu cheguei pro meu pai e falei, olha, cara, beleza, não tem muito resultado expressivo, ainda não tenho dinheiro pra sair da casa de vocês, mas é uma decisão minha. Não, não vai, não vai, beleza, olha, eu já tô decidido, você pode falar o que você quiser. Eu fui muito louco, cara, muito louco. Pode falar o que você quiser, pense o que você quiser, mas um dia você vai ver e vai falar, olha, cara, você tava certo e foi uma decisão boa. Você fez bem de me desrespeitar aqui, entre aspas. E foi isso, eu falei, não, coloquei isso na cabeça, expliquei pra ele, não adianta. E, cara, não aceitou. Não tinha como ele falar, ok. Sim. Eu fui na marra, falei, não, e, cara, era aguentar, aí foi lombrado, aí foi foda. Porque era eu aguentar o dia inteiro ali, ó. Não vai, não faz isso, você tá jogando teu futuro fora. Eu trabalhei a vida inteira pra te dar uma escola boa, pra te dar um bom ensino, pra te colocar num bom emprego, pra te ajudar com isso, pra te ajudar com aquilo, te mostrar o caminho da vida ali que você deve seguir, e você joga tudo isso no lixo. Calma, pai, calma, vai dar certo. Não que vai dar certo. Então eu tive que lidar com isso por vários meses, cara. Você decidiu e teve que sustentar. Exato. Não tinha como voltar atrás mais. Porque eu já tinha falado pra escola, cara, não vou fazer. Já tinha, ah, supervisor da empresa me chamava, cara, não quero mais. Eu só não fui aí pedir demissão, porque meu pai não deixa. Escola, meu pai ligava pro diretor da escola. Cara, eles ficavam preocupados, porque de fato, tava certo o que eles estavam fazendo. Despreocupar comigo, porque na visão deles, o que eu tava fazendo tava completamente errado. Não, vem aqui, deixa eu conversar com você. Eu ia, conversava com o diretor, tentava explicar, não entendia. Professor muito próximo, muito querido de mim. Me ligava, preocupado. Caique, onde você tá se metendo? Você tá lá abrindo mão de tudo que você tem. Você vai fazer cagada, você vai se arrepender depois. Eu, não, não vou, vai dar certo, você vai ver. E não era duvidando de mim, mas era duvidando do método. Sim. Não era duvidando da capacidade do Caique. Era duvidando do método, do mercado, que ninguém fazia ideia. Ninguém nunca ouviu falar de PLR. Eu garanto, eu aposto mil reais com você, que nunca me viu na vida, que nunca ouviu falar de mercado digital na vida. Você não sabe o que é PLR. Então, imagina pros meus pais. E eu falei, ok, pai, PLR vai me deixar rico. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago o conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Caique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já faturo alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de Upsell, páginas de Obrigado e muito mais. Para ter acesso, é só clicar no link da descrição. Pai, PLR vai me aposentar. PLR pode me fazer eu aposentar você. Ah, piada. Sabe, piada. E daí aconteceu que meus pais falaram, ok, vou ter que tirar de escola, porque senão a escola vai te expulsar. Vou ter que ir lá com você para assinar a tua rescisão no trabalho, porque senão vai dar cagada. Vai dar justa causa, essas paradas todas aí que eu não entendo nada. E saí, saí. Isso daí foi julho. Então julho já estava tudo resolvido, papelada. Estava com a merda feita já, entre aspas. E daí, agosto eu criei meu primeiro PLR. Kaique, como é que tu estudou para você criar teus PLRs? Bom, desde cedo eu percebi que brasileiro é o último a saber das informações. Verdade. E como que eu concluí isso, cara? Como que eu percebi? O fato é que o mercado brasileiro de marketing digital começou a raipar, bombar mesmo em 2011, 2012. E esse mercado digital é muito, mas muito popular nos Estados Unidos desde 1999, quando o Clickbank, que é a maior plataforma de vendas online na América, surgiu. Então, olha a diferença. 10 anos atrás, ou melhor, 20 anos atrás, já tinha gente vendendo online. E 2010, 2011, a internet estava começando a ganhar tração no Brasil. Hoje em dia é bem raro, tipo, tu achar algum lugar aí que a galera ainda não tem acesso à internet. Mas 2010, 2011 era comum. Banda larga, rede de escadas. Lá nos Estados Unidos não, cara. Era bolado lá. Todo mundo já tinha internet nessa época. Então, por conta dos Estados Unidos sempre estar na frente, eu falei, opa, se eu quiser sair na frente aqui dos brasileiros, eu tenho que ver o que está funcionando lá nos Estados Unidos agora e trazer para cá. Pegar na fonte a informação. Exato, exato. O que os brasileiros fazem hoje que dá muito dinheiro, eles aprenderam com alguém. Eu duvido muito que o brasileiro tirou da própria ideia. Não estou dizendo que o brasileiro não inventa nada. Não. Mas como a internet começou primeiro lá e o mercado começou primeiro lá, eles são pioneiros, eles estão na frente. Então, eu reconheci isso. Eu fui humilde e falei, não, peraí. Brasileiro é brabo? É brabo. Mas americano, nesse segmento aqui, é melhor. Eles são pioneiros. Eles sabem mais. E uma parada que eu sempre coloquei na minha cabeça é não deixar o ego subir. Beleza, o cara sabe mais que você abaixa a cabeça e escuta. Entendeu? Então, eu reconheci. Beleza, o americano lá sabe mais? Vou lá aprender com ele. Mas eu não falava inglês? Como é que eu ia aprender? Google. Google Tradutor. Eu legendava tudo. Pegava toda a legenda, copiava no bloco de notas. Passava para o Google Tradutor, traduzia. Não foi um impasse para mim o fato de eu não falar inglês. Não foi, ah, não, vou desistir porque eu não falo inglês. Mas não, eu dei um jeito. A questão não era sobre o problema que eu tinha, mas sim sobre como eu resolvi ele. Eu resolvi ele traduzindo, dando os pulos ali. E isso me forçou a aprender inglês na marra ali, né? Traduzia tudo. Ah, ok. I, L, and, E. Enfim. Então, o primeiro conteúdo que você consumiu para poder estudar foi da gringa. Foi. Foi da gringa. Posso até citar os nomes. Russell Brunson, um cara que é um mestre dos funis. Depois, teve o Stefan George, Justin Goff. Depois, posso pedir para anotar na tela que o pessoal tem muita curiosidade. Ping Jun. Vários, vários americanos. Eu selecionei ali, tipo, cinco mentores. E eu acompanhava todos os vídeos do YouTube dele. Todos, todos, todos. Portanto que, cara, eu cheguei num nível de fissuração, de assistir os vídeos desses caras, que eu ia dormir e deixava o vídeo tocando no meu celular, até me dar sono. E eu ficava ali, funnel, marketing, sales. Obcecado. É, cara. Era uma fissuração, era uma obcecação pelo negócio que era cabuloso. E eu não abria mão disso. Eu, cara, eu não tinha papo, não tinha tempo ruim. Ah, hoje tô com preguiça. Não, não quero saber. Ah, hoje tô com sono. Não. Vai acordar, vai estudar. Então, eu sempre estudei muito, 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 muito os americanos. E fazendo isso, cara, eu acelerei minha jornada num tempo, mas de um jeito muito forte. Porque os americanos criavam uma tendência, criavam um produto. Eu olhava, ok, esse cara tá vendendo um milhão de dólares por semana com esse produto. Eu preciso focar em vender um milhão de dólares? Não. Se eu vender 10 mil reais por semana, eu já tô feliz. Então, eu olhava, ok, o que esse cara tá fazendo que tá dando certo no produto dele? Eu vou modelar. Não preciso copiar ele. Eu vou fazer melhor do que ele. Eu vou tentar entender a ideia que ele usou no produto dele pra vender. Vou trazer pro Brasil e vou aprimorar essa ideia. Então, por exemplo, o que eu quero explicar aqui pros iniciantes com expressões simples. Imagine que eu vi uma cadeira que tava vendendo lá nos Estados Unidos. Cadeira de quatro pé. Ok. Falei assim, não, beleza, vou aprimorar essa cadeira. Eu vou lá e faço a cadeira de três. Não faz sentido. Porque você tá mexendo em algo que já tá validado. Agora, por exemplo, se eu pego uma cadeira lá, que o encosto dela é de madeira, e eu trago pro Brasil e coloco um estofado, isso sim é aprimorar. Então, eu trouxe aqui a expressão mais básica possível pra você que tá assistindo esse podcast entender. Que aprimorar é diferente de você piorar. E na intenção de melhorar, você piora o negócio. Então, é mais daquela expressão de, olha, é mais fácil você melhorar o que já tá dando certo do que criar algo novo, fazer se algo novo dá certo. Sim. E foi isso que eu pensei lá na época da loja de camiseta. Falei, beleza, eu vou abrir uma floricultura aqui, que eu vejo um ou dois gato pingado comprando flor lá, ou eu vou vender camiseta, que eu já tô vendo uns moleque aqui estourando de vender camiseta. Vou fazer mais o que já tá dando certo. Não preciso reinventar a roda, né? Então, eu falei, ok, americanos, o que vocês estão vendendo? Ah, e-book de emagrecimento? Me dá aqui. Deixa eu olhar o que vocês estão fazendo. Pegava a promessa deles, modelava, trazia pro Brasil e pau na máquina. O pau quebrou pesado. E no primeiro mês, rodando PLR, a gente modelou um produto americano, do zero, tudo sozinha, eu e meu sócio fazendo ali. E, cara, a gente faturou 23 mil e gastou 4. Então, lucramos ali 19 mil reais no primeiro mês fazendo PLR. E aí, cara, eu cheguei pro meu pai no final do mês e mostrei aqui, ó. Falei pra você. Aí ele olhou pra minha cara vendo um punhado de número no meu celular. Quero ver você sacar, galera. Quero ver você tirar daí esse dinheiro. E daí, é, foi nisso. Foi passando tempo, foi passando tempo, fui sacando. Ele ainda não acreditava. Por quê? Meu pai, ele queria ver o dinheiro materializado. Ele não queria ver tela, ver número. Ele sabe que aquilo ali, eu posso fazer uma edição ali. Eu posso me pintar de azul. Quanto mais botar 23 mil, 50 mil pra ele ver na tela. Então, cara, passou o tempo. Setembro eu faturei, sei lá, 15 mil. Outubro eu faturei 4. Caiu o faturamento. Novembro foram uns 25. Dezembro eu bati meus primeiros 100 mil. Então, em 8 meses de mercado digital, vendendo os PLRs, que é os produtos que eu compro o direito de revender lá do americano, crio uma estratégia praquilo e revendo no Brasil, eu consegui faturar 100 mil reais em 8 meses. Então, eu saí do zero. Isso com 16 anos de idade. Eu faço aniversário em junho. Então, eu comecei com 15, com 16 ali eu faturei meu primeiro 100K em um mês. E aí Tchau. 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 Tchau.